A paz do Senhor a todos, gostaria de deixar uma oração por livramento que se encontra em Salmos 44 para que todos venham meditar nela, que diz Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face porquanto te agradaste dele Tu és o meu Rei, ó Deus, ordena vitórias para Jacó Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste o que nos aborrecia Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e já não sabes com os nossos exércitos Tu nos fazes fugir do inimigo e aquele que nos odeia nos saqueia Tu nos entregaste como ovelha para sermos devorados e nos espalhaste entre as nações Tu vendes por nada o teu povo, mas não aumenta a tua riqueza com o seu preço Tu nos pões por vergonha diante dos nossos vizinhos, por escães ou baria daqueles que estão à roda de nós Tu nos pões por provébio entre as nações, por balançar de cabeça entre os povos A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre Por causa daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador Tudo isso nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti Nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança O nosso coração não voltou atrás e nem os nossos passos se desviou das tuas veredas Ainda que nos quebrantaste num lugar de chacais e nos cobriste com a sombra da morte Se nos esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe o segredo do coração Sim, por amor de ti somos mortos todos os dias Somos reputados como ovelha para o matadouro Desperta porque dorme, Senhor Acorda, não nos rejeita para sempre Porque esconde a tua face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso vento se apega à terra Levante-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor da tua misericórdia Amém